Bom dia! Confira os destaques do Diário do Vale desta segunda-feira. Pó preto da CSN. Volta redonda vai às ruas contra a poluição causada pela CSN. Ato reuniu centenas de pessoas que caminharam pelas ruas da Vila Santa Cecília e eleições IIA abraçaram o escritório central. CSN emite notas sobre qualidade do ar na cidade. Tande. Eleições 2024. Tande lidera a intenção de votos em Resende. Aponta a pesquisa. Deputado possui 34% das intenções de voto, seguido de Renan Marassi com 26,8% e Noel de Carvalho com 10%. Vassouras. Fazenda Floresta abre a 10 nonina edição do Festival Vale do Café evento que teve início oficial na sexta-feira, 19, e vai até dia 28, percorrendo seis cidades da região. Veja estas e outras notícias em www.diariodovale.com.br